Tem algumas empresas que fazem competitivo de FPS ou Bero Royale pra tentar montizar e vendem esses pacotes, mas aí tu diz, tem maior gosto do público. Cara, MMORPGs não se esforçam pra fazer cenário competitivo, cara. Quem é que se esforça pra fazer cenário? Eles não se esforçam, cara. Não se esforçam. Cara, o Black Desert demorou, mano, não sei quantos anos pra lançar a bosta de uma arena, cara. O Black Desert, se você for fazer uma analogia dele, ele é um Street Fighter dentro de um MMORPG, cara. É praticamente isso. E não tinha arena, cara. Ranqueada, cara. Aquele jogo esperou, mano, todo mundo que tá pra lançar aquela bosta, velho. Tudo bem, o jogo cresceu depois? Cresceu, mas eu nunca mais voltei pra aquele jogo e nunca mais vou voltar, porra. Não faz sentido, entendo? Não faz sentido algumas coisas. E você acha que a empresa desenvolveu o cenário competitivo do jogo? Não! Teve que um criador de conteúdo criar a própria liga dele, que no caso é o Zeus, com o clube da luta. E a empresa foda-se. Cadê o canal da empresa? Cadê o mural da fama? Entendeu? A divulgação dos PVPzeiros ali e tal. A fomentação do grupo versus grupo do X1 e tal. A empresa não faz. Ponto. Então, se vocês forem parar pra ver, o MMO, as empresas de MMO, elas rezam pra fazer dinheiro e falir, porra. Não faz sentido, cara. E o Zeus faz um excelente trabalho. Aí você pega e fala, pô, Val, mas ele é criador de conteúdo, cara. O criador de conteúdo tem que criar o conteúdo. Mas, porra, a empresa não se beneficia com a presença dele? Eu posso estar fazendo um caminhão de merda e, de repente, ele tem uma ajuda da empresa, tem um salário da empresa e tal. Não sei. Mas é raro ver isso. Mas live de Lineage, cara, MMO RPG já é falido, cara. Vocês querem que eu pegue um de 20 anos atrás, velho? Nossa, brava, mas não é o Tibia. Tibia é uma exceção. Tibia é o Simpsons do, entendeu? Do MMO, cara. Tibia pica o Simpsons do MMO, não conta. Os pacotes mais fortes de Nightcrow não estão disponíveis em real, mas agora você pode adquirí-los e ainda com desconto. São mais de 300 tiros de montarias, mais de 100 buffs PVS, mais de 100 buffs PVPs. São mais de 300 tiros de visual de arma, de 13 a 27 mil diamantes. Tudo isso num preço muito mais acessível. Trovax do Mira para o Nightcrow auxiliando em sua progressão. Acesse o link do Discord na descrição e garanta logo o seu pacotinho com desconto.